Fala galera! Beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, eu vou pedir pra vocês, se inscrevendo no canal, ativar a notificação, compartilhar e curtir esse vídeo com os seus amigos. Beleza? Isso é muito importante pra gente, isso fortalece nosso canal e ajuda, nos ajuda e ajuda nossos parceiros nos ajudarem. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma isca consagrada. Essa não pode faltar de jeito nenhum na sua caixa de pesca, no seu estojo. É esta isca aqui, pessoal. Deixa eu ajudar aqui. Ajudar o foco. Foco. Tá, deixa eu pegar de uma em uma. É a Magic Stick By Nelson Nakamura Tá? O japonês Mágico. Magic Stick Essa daqui é a 90 Vou mostrar pra vocês. Essa daqui É a 80 E esta daqui É a 70 Ok? Pessoal, Magic Stick By Nakamura Da Luke Moldes Isca Que não pode faltar na sua caixa de pesca Seja você pescador de traíra, pescador de robalo, pescador de tucuna, de qualquer peixe predador Essa isca funciona demais Muito mesmo Tá? Principalmente tucunaré E principalmente robalo Tá? Não pode faltar Ah, eu tenho Algumas dicas sobre essa isca Eu mesmo, no começo Senti dificuldade em trabalhar essa isca Até entender um pouquinho mais dela E receber uma dica Do nosso grande amigo Otsujita Guia lá de Cananeia Essa é uma isca Que ela precisa de um pouquinho mais de Pressão Pra trabalhar O que é pressão? Os toques precisam ser mais vigorosos Não é exagero Mas firme Vigoroso e firme Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tá? Firmes Pra pressão Ou Na chamadinha Toque firme Mas com pouca linha Pouco recolhimento O que é o pouco recolhimento? Você apoia a linha na água Trabalha com a linha quase que frouxa Na hora que você Estica a linha Você estica pouquinho O que ela vai fazer? Ela vai fazer o tal da chamadinha O Nakamura chama isso de catimbar Ela vai fazer o barulho E ela quase não vai andar Isso é o tal da chamadinha Isso é a catimbadinha Essa isca Pega muito, pessoal Pega muito mesmo Eu recomendo você ter Dos vários tamanhos No sudeste Tucunares e Robalus Eu recomendo As 70 e a 80 Principalmente E nos flechas 90 Aí já é bicho maior Certo? Mas nos pervas E nos tucunas Do sudeste 70 e 80 Acho que é o ideal Tá? Cores Grande variedade de cores Muita variedade de cor Você vai ter Cores Inclusive As holográficas Como essa Tá? Deixa eu fazer o foco aqui As holográficas Com variações de cores Você tem A transparente Que eu não dava nada Para a isca Transparente E ela se mostrou No tucunaré Principalmente Muito funcional Tá? Osso Pérola Enfim Agora eu vou fazer Um apelo Para o pessoal Da Look Mods Para o Nakamura Essa cor Precisa voltar Essa cor Precisa voltar Essa cor aqui É a transparente Com rosa Tá? Transparente Com rosa É diferente Dessa daqui Que na câmera Talvez não vai dar Para Dá assim Transparente Com rosa E a de cima É a opaca Com rosa Tá? Transparente Com rosa Pega muito Pega muito Mesmo Pessoal Funciona Muito bem Roubá-lo Tucunaré Principalmente Roubá-lo Funciona Muito bem Com ela E não tem Mais Tá? Então Lucky Mods Nelsinho Nakamura Por favor Voltem A rosa Transparente Beleza Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau